O que é sobre isso? 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 Tem alguém no dia? Ninguém gosta de fotografia? Bom, eu gosto de fotografia. O que eu gosto de fazer é sair no final de semana tirando fotos. Mas com certeza que vocês ali já foram para a praia, por exemplo, quando vocês voltam, tem lá 100, 150, 200 fotos que você perdeu de memória. Porque hoje é normal, a gente está fácil tirar um monte de foto. E quando você chega com todas essas imagens que você quer postar no Facebook, por exemplo, a imagem devolve um tempo para postar porque a imagem está naquela resolução alta. Então, gente, a gente vai ver algumas técnicas também para pegar imagens em massa, pegar uma pasta com imagens e automaticamente fazer um script que vai rejuvencionar quantas essas imagens vão trabalhar melhor ou aplicar o que é feito nessas imagens, tá? Bom, todo mundo aqui falou, a Maria falou que é estudante, e você disse que já é de programação nas aulas de vocês, você está passando de programação, né? Então, você vai aprendendo o que são variáveis, como lá as formas, as estruturas ali, as DMLs, etc. E expressões tribulares, quem conhece? Bom, para os que não conhecem as expressões tribulares, eu vou dar uma explicação bem rápida sobre, bem prática, como funciona isso. A expressão tribular é a mesma coisa que você usa quando você identifica uma informação. Então, eu vou usar uma expressão tribular que eu disse agora, e vocês vão entender. Eu queria que as pessoas do sexo feminino levantassem a mão. vocês perceberem que eu consegui filtrar através dessa expressão só uma certa categoria de pessoas. Então, agora eu vou determinar essa expressão tribular. Eu queria que as pessoas do sexo feminino, que tem que estar meio preto, pelo mesmo tempo. Seria mil e menos pessoas levantaram a mão. Então, eu faço aqui em X, uma expressão regular, quando você usa um fio, uma informação, para você conseguir separar um certo dado, um artigo fio ou um sede. Ela vai ser todas as camadas que a gente vai aprender a utilizar o fio. Juntando com o terminal, mais modo grávio, a gente vai aprender como ganhar mais tempo para as atividades. Bom, agora a gente vai levar um pouquinho a uma parte, que é uma parte um pouco mais prática. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas do terminal. E eu queria saber, quem já conhece o terminal do Linus? Quem já mexeu no terminal do Linus? Práximamente todo mundo, né? Só que, tenho certeza, que tem maneiras de utilizar esse terminal, coisas que se podem fazer no terminal, que talvez vocês não aproveitem. Então, a gente vai ler agora, o passo do terminal, e depois vai utilizar uma abordagem por direita. Vocês sabem o que são comandos? Comandos, quando você dá uma ordem para terminar, você pede uma informação, você digita alguma coisa e ele retorna algo para você. A gente vai ler comandos, e isso vai ter aquele direcionamento de comandos. Sempre que a gente digita um comando, a gente está acostumado a ver o resultado disso na tela. A gente vai ver agora, como você fazer um comando, você digitar um comando, e ao invés de esse resultado aparecer na tela, você fazer esse resultado aparecer em outro lugar, como por exemplo, um arquivo. Tá? Como dá para isso agora no terminal? Bom, escolheceu tudo aqui. Esse é o terminal do Linus. Ele está utilizando o bash. O que é o bash? É o nome do programa que interpreta os comandos que a gente está digindo. E aqui ele está com um comando simples, ó. Ls. O ls é um comando simples, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Ele lista esses arquivos. Vocês já imaginaram que alguém lide para você colocar todos os arquivos que você tem em várias pastas. Colocar o nome desses arquivos em um outro arquivo, por exemplo. Alguém falar para você assim, olha, eu quero que você me liste todos os arquivos que vêm no diretório para etc. E você tem que ver isso para mim por e-mail. Bom, tem uma maneira que você tem a maneira mais básica, que é você digitar ls. Para etc. Então a gente tem vários arquivos. Então você poderia copiar tudo isso. E com o botão direito do mouse colar em um arquivo, abrindo um bloco de novas, por exemplo. E aí você salvar esse conteúdo como arquivos.dxt. Só que no Linux, você pode utilizar o redirecionamento para fazer o seguinte, ó. Você pode simplesmente usar esse símbolo de maior. Ele indica como se fosse uma seta. Ele está dizendo que a saída vai criar um arquivo.dxt. .com.txt Observe que ele não sai nada na tela. Ele não aparece na tela. Por que? Porque na verdade ele criou um novo arquivo. Olha só. Arquivo .txt E todas essas informações estão aqui dentro. Isso é um jeito prático de você utilizar o redirecionamento. Tá? Esse é um jeito simples de você utilizar o redirecionamento. E você não precisa redirecionar as coisas precisamente para um outro arquivo. Você pode redirecionar também para um outro programa. E aí, entra o que a gente chama de pipe. Pipe em inglês? Significa câmbio. E o câmbio ele leva as coisas de um lado para o outro. O pipe também, o parque do Linux, ele permite que você, de um comando, pegue a saída desse comando e coloque na entrada de um outro comando. Tá? Um exemplo muito comum. É esse daqui, olha só. Eu vou dar uma ls no barra ndc. Vocês podem ver que aparece na tela. Aí eu vou limpar a tela. Eu vou dar de novo uma ls no barra ndc. Eu vou utilizar o pipe com um comandinho chamado grab. O grab serve para fazer o filtro. Eu falei para vocês. Somente as mulheres levantam a mão. Eu vou utilizar o grab. Eu só quero os arquivos que tenham com comandinho. No nome. Não tem nenhum nessa fala. Vamos pegar um arquivo que tenha outra coisa. Um arquivo que tenha papss. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Olha só. Apareceram dois arquivos. Um é um arquivo de grab. Acho que não está dando para vocês verem aí. Está cortando. Deixa eu fazer assim. Bom, agora dá para a vida. Eu coloquei um filtro ali. Ele mostrou que eu tenho dois arquivos que correspondem a esse filtro que eu coloquei. Então, eu utilizei uma expressão regular. Na verdade, a gente não tem essa expressão regular ainda. A gente vai ver mais para frente a expressão regular. Mas eu coloquei um seletor que me permite filtrar o espaço com o cara pequeno. Então, mais para frente agora, a gente vai ver como que a gente pode utilizar esses recursos que são de view. que são o pipe, que são re-indicionar em, para a gente poder fazer o apodo digital para jogar no chat. Vamos lá. Tem alguns outros comandos que são find, crush, grab, tr, set. Vocês conhecem esses comandos? Não? Tá. O find, ele serve para localizar arquivos. Ele lista todos os arquivos que têm uma certa pasta. Sabe quando você está no Windows? Você vai naquela pasta do Windows e digita asterismo.mp3, por exemplo. Nesse caso, ele não traz para vocês todos os arquivos mp3 que você tem na máquina? O find, ele faz exatamente isso. Ele procura por arquivos. Ele consegue listar os arquivos através da data, através da data de acesso a esses arquivos, tá? E através, por exemplo, da modificação. Então, você precisa saber todos os arquivos que foram modificados na última hora. O find, ele consegue fazer isso para vocês. O touch, que a gente vai ver um pouco mais tarde também. Ele sai para cortar pedaços do arquivo. Então, por exemplo, você tem um arquivo... Vocês já viram quando você tem um telefone celular com vários contatos? Aí você precisa formatar o telefone. Você exporta os contatos, ele pega um arquivo CSV. É um arquivo separado por vírgulas. Aí quando você abre esse arquivo, tem lá o nome, vírgula sobrenome, vírgula e-mail, vírgula no telefone. Quando você utiliza esse arquivo CSV, o cut, ele consegue entregar só um nome ou só um nome sobrenome. Ele consegue dividir por câmbio sobre esse arquivo. O grab é o que a gente já viu. Ele filtra pedaços do texto. O tr, ele serve para transformar o texto. Você consegue entregar um texto que está totalmente em maiúsculas e substituir por minúsculas. E o 7, ele faz transformações. Do tipo, a palavra... Ele troca uma palavra para uma outra palavra. Ele pode trocar, por exemplo, todas as ocorrências da palavra babaxi ou da palavra maçã dentro de um texto que você tem. Bom, antes da gente entrar na prática, na linha do comando, queria falar um pouco sobre as interfaces gráficas. Hoje, a gente tem muitas interfaces gráficas que são utilizadas. E, como o próprio artista mandou a palestra dele, as mais utilizadas são a ilíge, no caso do mundo. Mas a ilíge, ela é baseada no binômio, tá? Que é uma interface da antiga, já, por menos, tem bastante tempo. E KDE. Basicamente, as instituições brindas que foram formalizadas entre essas duas interfaces. KDE e binômio. Aí existem muitas outras interfaces. Existe... Existe o AdSense, que está sendo usado ali com o binômio. Existe o E-Line, existe o WindowMaker. Só que essas duas interfaces não são bem utilizadas, porque muita gente não acha elas tão amigáveis quanto KDE e binômio. Talvez a pessoa que ligue do Windows e do Nino escreve uma dessas duas, porque você pode deixar o sistema bem parecido. Mas existem outras interfaces bem para trás de se conhecer. Aqui tem uma mostra do KDE, da versão 4. Vocês podem ver que ele tem uma barra em baixo, mas você pode modificar, pode colocar essa barra em cima. Você pode deixar o jeito que você está acostumado. Tem um menu ali, que você pode selecionar as aplicações. Aqui a gente tem o binômio, que tem uma barriga lateral. Tem um menu para você que faz o aplicativo através de um botão que tem. E aqui a gente tem o Workspace, e ele está bem customizado. Você pode perceber que ele tem ali, do lado, um painel, onde ele mostra o processamento da máquina, o uso disso e tal. Quando você tem muitas interfaces gráficas, você vai escolher qual utilizar a que mais se adapta, a que você mais se adapta, que você gosta de personalizar. Eu, particularmente, gosto muito do binômio até a última versão, a 2. A versão 2. A versão 3 do binômio, que é uma versão nova, eles modificavam bastante. De uma realidade tritana, tá? Mas aí, pessoal, você vai utilizar no dia a dia a dia, experimentar as opções com essas interfaces. E, quando você escolher essa interface, você pode personalizar. Então, a gente vira uma foto ali, uma vez colocou na ferramenta para mostrar o fato da CPU, da memória. E agora a gente vai começar a trabalhar de um outro jeito, tá? Então, eu vou usar aqui um pouco a cadeira, para mostrar para vocês alguns comandos e tal. E, como é, a gente pode fazer algumas logicações em arquivos de título. A primeira ferramenta que a gente vai ver é o WC. O WC, ele serve para contar para a gente, quanto a gente tem, por exemplo, quantas palavras a gente tem em um arquivo. Quantas linhas a gente tem em um arquivo. Ele vai trazer informações a respeito das quantidades desse arquivo. Aqui a gente tem uma pasta, eu já trouxe essa pasta, que se chama comédia. Dentro dessa pasta, eu tenho um arquivo. Olha só, a ordem segue. No parâmetro, a gente vai se assustando tipo no Mato Grado. Então, observe que esse arquivo, ele é maravilhoso. E ele é gigante, tem muitas aqui, olha só. Bom, a gente vai utilizar, começar a utilizar agora o WC, dessa maneira. A gente vai chamar WC ou Mato. Olha só, a gente conseguiu ler esse arquivo, ele tem 12.415 letras. Tá? 76.421 palavras e 508.000 letras. Bom, é um arquivo enorme. Então, se você estiver em um trabalho para a escola, por exemplo, para a faculdade. E o professor pediu para vocês verem esse arquivo em um grupo. Ele pediu para vocês verem um grupo de 5 pessoas. O que vocês podem fazer? Vocês podem pegar o arquivo e utilizar o comando split. Você diz que você quer dividir por 5. E aí, você coloca o nome do arquivo que você quer dividir. E aí, você coloca o seguinte, olha só. Como ele é uma série, aí você coloca um prefixo. Parte. Uma série, aí a gente fica nessa versão aqui. Um. 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 Bom, esse aqui, essa versão desse vídeo que está instalado, ela não é a versão que vem pro padrão do link de santa Batista. Na verdade, gente, assim, existe uma opção que eu venho sempre? É... É... Não, não é, é, não é, sim. Não, é a versão do speech mesmo. O speech, quando você coloca esse modo, speech menos N é 5, ele vai dividir em 5 partes iguais. Na verdade, essa versão do link que eu estou utilizando aqui, é um LCD, e ele não tem a versão correta do speech que eu estava utilizando, porque a gente tem um botão de altitude, eu não uso daquela projetora, tá? Mas, com o speech, você consegue dividir o arquivo em 5 partes iguais. Como é, você consegue formular esse arquivo, a concorrência de uma palavra, tá? Então, suponhamos que você vai ter uma prova utilizando esse arquivo, e você vai fazer uma prova sobre o Olimpo, por exemplo. A palavra Olimpo, ela aparece diversas vezes dentro desse texto. Então, imagina que você tem que entender todos os parágrafos que utilizam a palavra Olimpo, tá? Que tem a palavra Olimpo. Para você fazer isso, existe um vídeo prático, que é utilizar o grep, Olimpo, e o nome do arquivo, que é o de série. Olha só, ele trouxe pra gente todas as linhas do texto que contém a palavra Olimpo. Agora, não faz nenhum sentido você utilizar assim, porque você não está trazendo todas as informações. Você está trazendo as linhas, mas as linhas não fazem sentido, às vezes sem a linha de cima ou sem a linha de baixo. O recurso que você pode utilizar é a opção . O que isso aqui vai fazer? Ele vai trazer pra você duas linhas antes e duas linhas depois. Vamos ver? Olha só. Agora essa conversa faz um pouco mais de sentido, tá? Outra coisa que você pode fazer muito bem, é S9-N, e aí ele traz pra você o número da linha onde a gente vai encontrar ela atrás. E por fim, você pode fazer todo esse comando e chamar de Olimpo com DGT. Então, olha só gente, com um único comando, que é esse comando que está na tela, você consegue pegar todas as ocorrências da palavra Olimpo em texto. Você consegue equilibrar um texto que tem muitas milhares de linhas e trazer somente aquilo que te interessa. Somente os parágrafos que te interessam, olha só. Ele criou um arquivo chamado Olimpo com o texto que tem aqui, e se você abrir esse arquivo, olha só. Ele tem somente aquilo que você precisa, que são os parágrafos que contêm a palavra Olimpo, trazendo duas linhas antes e duas linhas depois. Com isso você consegue separar grandes quantidades de dados. Imagina se você precisasse disso realmente pra um trabalho ou alguma coisa, você tivesse que fazer manualmente. Abrindo, copiando, colando o arquivo. Assim é muito trabalhoso. Então, você utilizando aquele comando, você consegue otimizar essa tarefa. Bom, outro componente que a gente viu ali são as expressões regulares. Você consegue através das expressões regulares, filtrar mais informações ainda. Você consegue, por exemplo, pegar todas as ocorrências de uma palavra quando tem uma certa palavra antes ou uma certa palavra depois. Você utiliza caracteres como o asterisco, como o ponto de revocação. Com isso você consegue filtrar mais palavras desse texto. Então, sempre que tiver a palavra Olimpo e na mesma linha a gente tiver uma outra palavra, como por exemplo, Zeus, você consegue filtrar isso utilizando as funções regulares. E o sete, ele vai modificar palavras. Então, agora a gente vai editar os funções aqui, pra tratar esse texto olímpico que a gente gerou. A gente vai ter que olhar com o ponto de revocação e pairingá-lo. É muito importante. Então, hoje, você consegue. A gente vai ter que ver a palavra, mas não é uma palavra, mas não é uma palavra que ela tinha sido obrigada. A gente vai ter que ver, mas não é uma palavra, mas não é uma palavra que ela måste. Bem, mas... A gente vai ter que ver. Bom, vocês estão vendo esse texto, ele está cheio de sujeira aqui no canto do coração. Ele tem números, ele tem espaços, e o texto mesmo está aqui na frente, ele está depois desses espaços. O que a gente precisa? A gente precisa apenas do texto que está aqui na frente. Então a gente vai usar uma expressão regular agora, que vai fazer com que a gente consiga pegar apenas o texto e ignorar tudo que está antes desse texto. . 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 Bom, gente, olha só. O resultado está bom, mas agora eu vou mostrar para vocês o que a gente fez. Esse comando aqui, o e-greve, ele pega e-greve-hóis serve para pegar, usando expressões regulares, apenas o que a gente pediu, apenas o que a gente passou através da expressão regular. E o resto ele ignora. E a expressão regular que a gente está pegando é o seguinte. Eu quero apenas coisas que começam com a letra A, entre a letra A e até a letra Z maiúsculas. E aí ele vai pegar tudo que estiver entre essa letra A e a letra Z maiúsculas e o final da linha. Esse carácter aqui, olha só, olha só. Esse carácter aqui, olha só, o asterisco, o ponto asterisco, ele significa qualquer coisa, tá? E aqui que a gente tem esse carácter, esse grão, que significa o final da linha. O que a nossa expressão toda está dizendo? Trata para a linha, tudo que começar com uma letra maiúscula, o que estiver no meio, até o final da linha. E pega tudo dentro desse arquivo, o link.txtp. Quando a gente olha o link.txtp original, ele tem várias informações aqui que a gente não quer. E se você observar o padrão, sempre assim, ele só começa, aí tem as informações e o final da linha. Tá? Bom, agora que a gente tem essas informações aqui, a gente pode gerar um novo arquivo. Vamos gerar um arquivo, o linko, para sim, o linko.txtp. Então, a gente pegou um arquivo sujo, e aí, através desses comandos, a gente gerou um arquivo limpo. Olha só. Esse aqui é o arquivo, o linko, o linko, que já está no formato dele considerado. E por último, a gente aqui, na parte de texto, tem o 7. O 7, ele serve para substituir o que você quiser em um arquivo. Então, você pode substituir palavras, você pode substituir frases, pode substituir letras. Vamos ver o exemplo agora. ... 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 Em seguida, eu teria que mudar lá, restar e se dimensionar a imagem e em seguida salvar essa imagem. Ou como uma nova imagem, ou salvar uma própria imagem que tinha antes. A gente vai ver agora como utilizar os humanos do Shell para fazer o dimensionamento dessas imagens. Na primeira escrita aqui, gente, o que é uma escrita? É quando você pega vários comandos que você ia editar em sequência e você salva todos em um arquivo. No Linux, a gente tem uma intenção .sh para que você consiga ocupar todos esses comandos. Que comandos que eu estou usando aqui? O primeiro comando desse escrita, olha só. O que significa isso? Esse primeiro comando está dizendo que isso não é um simples arquivo de texto. É um arquivo que vai ser interpretado por um programa chamado .sh. Aqui, eu posso colocar correntadas no meu código que vão facilitar o entendimento do que está dentro desse código. É sempre importante você, quando faz um script ou quando faz um programa, colocar um comentário para que saiba o que você está fazendo. Bom, aqui embaixo eu estou criando uma pasta chamada pequenas. Aqui, eu estou fazendo aquele laço port que a gente conversou no começo. E esse laço port, pegando todos os arquivos que tem a extensão .jpg, ele vai usar o comando convert. Vai pegar essas imagens, vai re-dimensionar o padrão delas e salvá-las com o mesmo nome na pasta pequenas. Vamos ver se vai funcionar? Vamos ver se vai funcionar. ele serve para você alterar as permissões desse arquivo e permitir que ele possa ser executado como se fosse um programa mesmo, tá? E agora eu vou executar. Bom, eu chamei aqui o programa para o VPS e vamos ver o que ele está fazendo. Ele está processando aqui, olha só. Já processou. Foi um processamento super rápido e nesse tempo que vocês viram em poucos segundos ele criou uma pasta pequenas e dentro dessa pasta, as mesmas imagens que a gente tinha lá em 1600 ele criou uma versão de 1800 para aproximadamente 600 quilos. Ele diminuiu essas imagens e com isso você consegue ganho no tamanho do espaço que nós vamos ocupar, tá? Alguns serviços da internet limitam o tamanho dessas imagens e limita a resolução das imagens. Quando você tirar foto de uma câmera como essa, por exemplo, que tem uma resolução muito grande, os arquivos de imagem podem ter até 20 metros. E aí com isso você consegue criar arquivos minúsculos que vão ter aproximadamente menos de 100 cabais, tá? Você transforma um arquivo de neves em arquivos de cabais e isso é que o programa faz isso muito rapidamente, tá? Só que não é só isso. Além de você conseguir redimensionar vialmente comando todas as imagens sem precisar acessar uma por uma você consegue converter essas imagens no formato .png, no formato .png, por exemplo e você também consegue aplicar alguns efeitos. Olha só. Esse efeito .sk que eu estou explicando agora ele vai fazer o seguinte. Ele pega a data atual ele pega um nome, um texto qualquer que você queira colocar e isso é analisado. Vamos no manejo do código dele. Não dá pra enxergar. Oi? Pode, eu vou tentar pegar o mesmo. Deixa um pouco mais pegar o depois. Ah, então deixa eu fazer assim. Sim, deu? Sim. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Não dá pra enxergar. E aí? Tá bom. Não dá pra enxergar. Deixem que tá colocado no cinturinho. Pessoal diga. Não dá pra enxergar. Aqui. Verdade? Tá? Bom, esse comando, esse script efeitos.com.br Ele está fazendo o seguinte. Ele cria uma pastinha chamada efeitos.com.br E aí ele pega todas as imagens e executa esse comando e converte. Olha só. Esse converte está fazendo o seguinte. Ele está adicionando uma borda branca de tamanho 40. Ele está colocando a ponte com o computador do tipo. Está colocando a cor do fechamento com o preto. E aí ele está colocando um texto aqui embaixo. Olha só, gente. Esse texto tem uma variável que é a data e, por exemplo, o nome que você pode dar com aquele álbum que você está escutando. No caso desse álbum, está se chamando de pesquisa sobre software. Quando você executa, vocês viram que ele executa rapidinho, em segundos, também. Olha só o que ele faz essas imagens. Ele cria uma borda ao redor dessas imagens e ele coloca o texto ali abaixo. Então, dependendo do tamanho da imagem, o texto vai ficar maior ou menor. Mas você consegue ver... Deixa eu passar para a próxima. Olha só. Em todos os arquivos ele adiciona a borda. É algo como você faz, por exemplo, no Instagram. Quem te diz Instagram do Android, por exemplo, sabe como você pode colocar bordas, pode modificar as cores. Então, esse é só um exemplo rápido, gente, de como vocês podem ter esses fitzinhos salvo em uma pasta para vocês. E aí você pode utilizar para mudar muitas imagens de uma vez só. Como utilizar para fazer operações em um diretório inteiro de imagens. Tá. E agora eu vou apresentar uma outra coisa para vocês também. Que é a apresentação de uma galeria em HTML. Vocês já viram quando você tem um diretório cheio de imagens e ele apresenta tudo isso em uma única página no Brasil? Vamos supor que você queira mostrar isso de maneira rápida para alguém, você queira mostrar suas fotos. Você pode fazer o seguinte. Você pode gerar uma galeria. Deixa eu só ver aqui. Olha só. Esse cara do HTML ele faz o seguinte. Ele gera um arquivo HTML. Ele coloca uma tag no HTML dizendo que tudo que vai após essa página vai ser centralizado. E aí ele pega, usa o código before para cada imagem que ele encontra no diretório, para cada arquivo com sua papel, ele vai criar uma entrada com todas essas informações aqui, olha só. Que é o nome da imagem dentro dessa tag de botinho, uma descrição para essa imagem utilizando o nome da imagem também. E aí ele vai gerar tudo isso nesse arquivo pular algumas linhas e colocar uma régua para ele soltar. Vamos ver o que isso fica na prática. Pronto, ele já executou a gente. Não demorou nem um segundo para executar e ele gerou aqui pra gente um arquivo chamado academia.com.br 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 Quando você abre esse arquivo galeria.com.br ele mostra todas as cópias que você tem no diretório e o texto em baixo. Alguém que programe um arquivo no arquivo imagina só gente se você precisasse fazer tudo isso na mão se você precisasse fazer todas essas imagens colocar todas essas imagens manualmente, uma a uma quanto tempo você vai gerar? Então agora a gente vai olhar o código na parte dessa página pra saber o que que o shell pode toda a gente. Olha só, todo esse código que você cometa aqui aquela linha é gerada. Então o que que é mais rápido? Você gerar aquele script que você pode utilizar sempre ou você tem que digitar tudo isso aqui na mão? Então gente, o shell ele pegou todos os arquivos de diretório gerou essa galeria com apenas poucos comandos, demorou poucos segundos pra gerar essa galeria e você pode reutilizar esse script sempre que você quiser você pode guardar esse script e pra todas as suas cópias você pode gerar uma galeria. é muito simples de se fazer. E tem outras medidas também pra melhorar a funcionalidade do seu shell. Existe um certo preconceito em relação ao Linux, ele é feio algumas pessoas falam que ele é feio mas... você pode por exemplo pegar os pontos que você gosta, o Google é uma das empresas que disponibiliza vários pontos gratuitos. Você pode pegar pontos que você acha bonitas pontes no formato pdf e você pode salvar dentro de um diretório com fontes, por exemplo ou dentro de um diretório que é chamado bab usf, bab share, bab fontes. Tudo que você salvar de fontes que formam aqui pdf você pode utilizar nos seus programas então você pode ter aplicações feitas no Linux que tem uma aparência até as aplicações feitas no Linux. Uma outra dica também é o LibriOps como... teve uma palestra anteriormente que falou o Wesley falou do LibriOps você pode utilizar uns recursos como por exemplo geração de pdf do LibriOps para você evitar problemas de compatibilidade ele estava falando por exemplo sobre o caso de você gerar uma aplicação gerar um documento no LibriOps e você abrir esse documento em outro lugar que aparece pouco desconturado bom, nesse caso se você utilizar esse documento como formato pdf como é o caso dessa apresentação que foi exportada pelo pdf nesse caso você evita os problemas de desconturação por falta de fontes ou por falta das imagens ou por um problema de compatibilidade e uma outra dica também são as diferenças de xdg quando você abre o Linux você tem a sua pasta Chrome dentro da sua pasta Chrome você tem diversas outras pastinhas tem uma pasta chamada vídeos uma pasta chamada músicas uma pasta desktop por exemplo e entre elas tem uma pastinha chamada na pasta templates ou modelos você pode fazer o seguinte você pode pegar arquivos que você como utilizar normalmente e você pode colocar esses arquivos dentro da pasta template tem reprogramador sabe que a gente começa a fazer por exemplo uma página web com os turmos HTML, HEAD, BODY isso é igual para todas então você pode gerar esses arquivos iguais salvar dentro da pasta templates que você tem o xdg e com isso você compra dentro você quando clicar com o botão direito em uma pasta por exemplo vai aparecer uma opção criar um novo arquivo e ai sempre que você salvar um arquivo dentro dessa pasta templates esse arquivo vai aparecer nessa pista de criar um novo arquivo então vamos supor que você crie esse arquivo HTML, HEAD, BODY e salva um ponto nova página com HTML você salva esse arquivo dentro da página de inglês quando você clicar com o botão direito uma das opções vai ser criar nova página de HTML e ai você não vai precisar ficar digitando tudo de novo tá gente bom, concluindo eu queria dizer que a performance de você ir numa empresa a preocupação do dia a dia para tarefas repetitivas ou para você fazer trabalhos ela pode ser melhorada utilizando esses recursos desde que você aprenda um pouco melhor tá na verdade eu queria realmente desculpa gente porque eu tinha mais coisas preparadas para mostrar para vocês eu tinha alguns arquivos tinha exemplos um pouco mais trágicos só que infelizmente com tanta empresa com um problema que na área de viagem a gente não conseguiu mostrar tudo eu estou utilizando um ICD e ele não tem todos os recursos que eu tinha preparado para vocês eu só queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei aqui tem plate em relação ao produto sim como que é aplicado é aplicado só na pasta? não tem plate deixa eu verificar se essa distribuição aqui como é uma ICD ela geralmente tem recursos limitados mas deixa eu verificar se ela tem plate se ela estiver a gente faz agora na prática para vocês verem bom, aqui eu vou entrar aqui no diretório nome do usuário clicando aqui na casinha aqui ele tem tá vendo esse diretório modelos eu vou entrar aqui nesse diretório modelos eu vou criar agora um arquivo e eu vou criar aqui em diversos arquivos aqui olha só posso criar um novo arquivo do remoto, central, central, dml então imagina que você faz um relatório na sua empresa e esse relatório você faz todos os dias e esses relatórios eles seguem a minha estrutura olha só vou criar aqui então um novo arquivo de empresa eu vou chamar isso aqui de novo relatório .dgc e agora eu vou abrir e vou colocar aqui assim algumas coisas que vamos supor que tenham esse relatório tem essa linha aí tem essa linha aqui aqui cliente data puxa um pouquinho puxa um pouquinho aqui aqui olha só vamos supor que você utiliza esse arquivo aqui sempre todos os dias você precisa utilizar esse arquivo e você já é relatório através desse arquivo aqui eu vou salvar esse arquivo aqui e aí vamos supor que hoje você vai fazer um relatório não importa a pasta que você tiver quando você der um botão direito criar grupo olha só ele vai aparecer aqui na lista e... isso ou não essa Amém. 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 Passos para playedize na lista... Quando você coloca o arquivo dentro da pastaрий, em uma distribuição que obedece os padrões do SuperiorGs, ela cria o arquivo doяла em regio de regio. O botão direito de criar erro, apareceria na lista. RELATÓIO para criar novo. Neste caso não funcionou como終or desseopol Bethelho que são os padrões que... e reagemos essa situação para que você tenha coisas comuns, para quem usa KTE, para quem usa tecnológico, mas é isso, nessa pasta só é isso aí, tá? Se você tem aquela distribuição que você usa, se alguém está usando o Linux Live agora e criar um arquivo dentro, nessa pasta de inglês são modelos, vocês vão ver que ele vai estar disponível por todos os direitos. Mais alguma pergunta, gente? Como eu falei a respeito de redimensionamento, também é um suporte. Se a gente tiver vários modelos, a gente está criando um modelo dentro do suporte, ou até como você criou um laço para redimensionar automaticamente? Boa pergunta. Quando você redimensionar as imagens, o comando mensagem, ele identifica o tamanho da imagem e o aspecto da imagem. Então, quando você manda, por exemplo, 800 por 600, como tamanho da imagem, ele vai gerar uma imagem que tenha, no máximo, 800 por 600. Mas ele não vai, por exemplo, redimensionar exatamente a 800 por 600. Vamos supor que a sua imagem grande, ela tem uma largura maior e ali, quando você redimensiona uma imagem e fica escorcida, igual a nossa foto na carteirinha, por exemplo, que eles esticam o rosto, que a gente fica com a caixa atada, isso não vai acontecer, porque ele vai detectar automaticamente o formato da imagem, e vai deixar ela com, no máximo, 800 por 600. Mas ele viu que a gente, no exemplo, ficou uma resolução de 800 por 500 e alguma coisa. Ele detectou o formato dessa imagem, ele viu que ela não tinha condições de 800 por 600, então ele declara, no máximo, 800 por 600. Tá? Mais um conteúdo da gente. É... O seu formato, o formato, que era cat? Cat. O cat, ele serve pra você mostrar o que tem dentro de um arquivo texto, sem precisar abrir esse arquivo texto no programa. Sabe quando você tem um arquivo texto e você recebe alguém nele, e você abre um bloco de notas? Com o cat, você vê o conteúdo desse arquivo de texto na linha de comando mesmo. Tá? Só que esse comando do cat, ele não pode ser utilizado pra todo tipo de arquivo. É só pra língua de textos mesmo. Se você utilizar esse cat, num arquivo, por exemplo, do Word, ele vai mostrar um monte de carteles, porque o Word não é um texto puro, ele é um texto que foi tratado, ele tem filtros, então ele serve pra visualizar o arquivo texto. Tá, gente? É o last. É o last. É o last só do last. O cat, ele faz um... Ele lista o texto, se o texto for muito comprido, você não vê ele pro inteiro com o comando last. Você pega, pode usar a testa para cima e para baixo e enviar o texto e ler. Ou como como morto mesmo. Morto mesmo. Mais alguma dúvida, meus queridos romanos, ou alguma dúvida de como utilizar o que a gente viu aí hoje no almoço de caixa? Eu vou falar muito claro, mas se tem algum outro material disponível, não sei como a gente vai explicar. Sim. Bom gente, eu vou ver para vocês, principalmente a gente teve um problema aqui técnico, mas se vocês quiserem botar um e-mail ou entrar no site e deixar alguma dúvida lá, deixar uma pergunta, eu posso disponibilizar alguns comandos e eu tenho alguns artigos no site onde eu indico como fazer essas coisas, tá? Um e-mail como fazer, por exemplo, para a gente mencionar as imagens, ou para fazer, por exemplo, um filtro que está toda a solução do STD-P3 e cria a licença de produção, tá? Pode acessar que eu desconto para vocês, eu mando os arquivos que eu tenho na apresentação e eu mando o que deveria ter funcionado, não é o que a gente? Mais uma dúvida, gente? Não? Bom, então é isso, gente. Não peço desculpas mesmo por não ter funcionado. Agradeço pela atenção de vocês, tá? Agradeço pela atenção de vocês. Descortei que vai ser fácil, olha ele, a maioria do pessoal era forte, quem teve três caravanas teve que ir, teve três caravanas ali, sobrou mais aí, quem tiver fez a inscrição para melhorar o tablet. Obrigado.